Salve, salve família First Start! Estamos de volta com o Spider-Man do PS4! É isso aí galera! Spider-Man! Posso falar com a... É, o Spider-Man 4! É, eu sempre chamei de Spider-Man 4! Não sei porque... Porque o outro do Miles Morales vai sair no PS4! É, então... É alegria, sim! Vamos lá! Olha aí, eu tenho que chegar até lá! Eu acredito, pra quem está esperando pra comprar um PS5, eu estava falando isso até com a Lilian, eu acho que no começo do ano que vem o preço deve cair bastante! A hora que estabilizar a demanda, é que quando eles começarem a chegar lá do Paraguai, eles vão pipocar no Mercado Livre, assim... Do mesmo jeito que o PlayStation 4 está disponível hoje em dia, né? Já foi muito mais caro! É aqui que a gente tem que ir, nossa missão está aqui! Vamos lá! Pô, a gente não para nesse jogo aqui que já tem alguém cometendo crime! Tá louco, viu? É o tempo todo, né? O tempo todo! E tá chegando o Miles Morales! É, vai! Mais novidade aí! Para o seu PlayStation 4 e PlayStation 5! Só tá numa expectativa aqui! Eu acho que o jogo vai ser muito bom! Agora você é o Peter Parker, tá? É, agora eu sou só o Peter Parker, ó! Nem parece que faz todas aquelas acrobacias que a gente acabou de ver! Posso crachá? Funciona! Ótimo! Fale com o Dr. Otávio! O que é que ele tá plantando aqui, velho? A gente vai abrir a cabeça? Gosto adotável! Verifique os aerossensores, hein! Precisamos de uma reação maria! Pode deixar! É, que ele quebra-cabeças não entendo muito bem, por que eu faço a retransmissora? Não dá para mudar as peças? Acho que eu já sei o que é, quer dizer, eu não sei. Voltagem é ideal. Eu posso remover essa daqui e colocar uma outra aqui. Livremente, olha só. O problema é que elas são fixas, eu não tenho como girar. Não, tem. Cancela. Tem como girar? Tem, tem como girar aqui. Acho que vou ter que remover uma dessas aqui. Vou pegar uma dessas, olha. Aqui eu não posso colocar nada. Uhum, não tem jeito. Então já vi. Vamos fazer diferente. Vou remover daqui. Removo daqui. Pego uma dessas, giro. Pego outra dessa. Giro aqui. Pego outra dessa, giro para cá. Não, isso aqui cria resistência. Ha! Eu sou péssima isso, gente. Que droga que é esse negócio, né? Pronto. Deixa o computador se resolver. Que sacanagem. Vamos para cá. Sucesso, viu? Beleza sim. Eu sou muito burro. Se eu fosse inteligente, eu tinha estudado eletrônica. Olha aí. Aqui também não pode. Você tem que remover tudo. Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurocensuais. Não. Só que está a voltagem real. Isso. Cinco e aí dá. Olha o quatro. Tem que dividir mais um ponto aqui. Tem como fazer isso? Deixa eu ver. Bom, aqui tem os valores, né? Tem um jeito, né? Zero, um, dois... Hã? Assim é melhor. Me tirou. Nem me deixou falar. Ah, essas são as peças que reduzem a voltagem. A relação sinal ruído está zoada. Um processador de sinal novo... Nem me deixou falar. Nem me deixou falar. Ah, não. Eu acho essa parte do jogo a menos empolgante de todas. É, também. Eu fico com pressa de terminar isso aqui. Pode colocar isso aqui? Não. Tem que ser essa aqui. Por que ele não... Deixa eu selecionar aqui. Tem que ser uma vermelha. Não. Resolve aí, Peter. Você que é inteligentão aí. Pronto. Resolveu. Eu só quero dar porrada. Ah, aham. Ah, obrigado. Quanta gentileza. Aham. Ixi. Bom, para quem assistiu o filme sabe que esse tipo de coisa não costuma dar certo. É. Bom trabalho, Peter. Hum. Hum. Atenção. Hum. Hum. Você já pode pensar que o movimento da sua mão É em circuito elétrico também? Seu cérebro dá o comando E demora alguns milissegundos Que eu não sei quantos são Para que a sua mão obedeça E você acha que ela obedece na hora Que habilidade Ops O louco, hein? Nossa Ah, ele está tentando se autocurar Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz A pior parte é que só afeta os músculos A mente ainda funciona, mas... Fica impotente Você é o único que sabe, Peter E quero que continue assim É claro Ah, se... Se quiser procurar um emprego com mais futuro Ah, eu quis trabalhar com você Por causa do que tem aqui Isso vai continuar E eu também vou Ah, Peter Antes que eu me esqueça Eu li um artigo fascinante Define os próximos passos da interface neural Vou dar uma olhada Obrigado, doutor O doutor adora essas coisas Usava na faculdade Quando eu tinha que manipular isótopos radioativos Ele disse que fez isso Nossa, coisa da hora Tem um Playstation 5 aí, doutor? O que é isso, doutor? Nunca vi esse tipo de material O que é isso? Só um Playstation 5 Pode levar Não estou usando Interface direta com o núcleo de base Empolgante, mas arriscado Não sei, doutor Precisaria de uma matriz de seda de galho Para dar certo Mesmo assim as chances de acidente São bem altas Vixe Nossa Eu me lembro da minha entrevista aqui Cheguei com a camisa manchada E me atrasei 10 minutos Para impedir um assalto Nem acredito que ele me contratou Tomara que não esteja arrependido O doutor está muito doente Saia do laboratório E se não tomar cuidado O implante intracraniano Pode piorar ainda mais as coisas Até alterar a personalidade dele Temos que ter cuidado Doutor Doutor, me desculpa Minha tia acabou de me mandar mensagem Vamos lá Vamos lá O bicho continua pegando Obrigado Eu volto em algumas horas A gente varou a noite trabalhando aí Lácios fartos Com beleza Bora Nível 20 21 Uou Vamos lá pro festa Oi Oi Não me diga Vai se atrasar? Não Na verdade Eu já estou indo Você teve notícias do Miles? Não Mas a mãe dele disse que ele vem Então Legal Eu já estou indo Tchau Tem muita coisa pra fazer Não Tem coisa demais na cidade O tempo todo Tempo todo Você tem que parar pra As vezes você não consegue nem chegar na sua missão E já tem alguma coisa lá pra fazer Impressionante E aí E olha lá O que foi? Não certo, né? Uhum Ixi Coitado Nossa Uau Não Os caras são bons com o taco de beijo Uhum Ahn Lançamento aéreo Eu gostei Tudo bem? Você é o Spider-Man É o incrível Spider-Man O espetacular Spider-Man E mais os outros adjetivos que o Jameson usa Olha Você foi corajoso Mas na próxima Deixe a luta com os profissionais Tá? Tá Mas E se não tiver ninguém? Bom Você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho Tipo Não me leva mal Eu enfrento caras mais fortes toda hora Mas aí eu Tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn Foi tão legal Ótimo exemplo Se o outro cara é maior Que da hora Tá Tá Mas Falar é fácil pra você Desculpa Eu não posso fazer o que você faz Beleza Vamos lá Sério É Bora Pra começar Não deixa a adrenalina dominar Respira fundo Vem devagar Relaxa Quadril pro oponente Deixa ele atacar primeiro Agora usa os pés Quando ele desequilibrar Acha uma abertura Bom Assim Isso Assim Beleza Só que dessa vez Vem com o outro Direto no queixo Ok Desculpa Não, não Não Tá de boa Continua assim E você Vai ficar bem Tá bom Acabou a aula Vou indo Aí Você vai olhar com o Miles Agora? Olha Eu vou Tranquilo Eu tenho um suco no Spider-Man O abrigo deve ser logo ali Que tal Nossa Eu esqueci completamente Droga Certeza que ele ia comprar de você E a gente ia ser famoso Por que a gente demora Pra fazer os jogos, né? Ah, que droga, né? É tão bom esse jogo Essa semana tem mais Vira agrícola Sim, sem dúvida Mire para hackear Olha 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 como tá bonito Tá, não Tá muito bonito Ixi Caramba O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O que é que eu tenho que hackear agora? Caraca, que parte espetacular do jogo É, eu não posso fazer isso Que da hora Não, o cara sai nem Deixa eu ver O que é que eu tenho que distrair aqui? Precisa sair daí Um ratinho Será que dá pra ir agora? Acho que ele tá distraído Acho que dá, né? Vai embora, vai embora Passa pela... Ixi Não tem mais emoção Tá, deixa eu ver Tá, deixa eu ver Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda Ou por cima do andame pela direita Vamos lá Nossa Isso é perigoso Uhum Mais drones Eu tenho que cegar todos Olha ele Esses trecos têm armas embutidas Eles não podem baixar E aquele ali, ó Não sei, ele colocou câmeras desligadas Deixa eu ver Ah, não Câmeras desligadas Hora de ir Ah Tá É tão fácil Boa Seria tão legal Sim Olha isso Olha isso Ali, ó Deixa que você pula aí, né? É, tem que descer aqui Vai, me ignora Eu sou invisível Olha pra lá Ai, adiu Ok Tudo bem Caramba Oi, mãe Oi, meu bem Você chegou bem no abrigo festa? Ah, é Quase lá Miles Você não tem que trabalhar naquele abrigo Você disse que eu tinha Não Eu te dei uma escolha É E isso é melhor que fazer mais terapia Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Esse é o meu Tá bom Disculpa Legal Da hora O que que acontece agora? Direção Meu Deus Eu te amo tanto Nós vamos superar isso Tá bom Eu tenho que ir Te ligo quando estiver voltando Esses homens demônios Olha, respira fundo e eu já volto, Sr. Hodges Oi Oi, Miles Pete Foi mal atraso, cara Ah, imagina Que bom que você veio Beleza Então Como eu posso ajudar? Porque você não começa Conhecendo o lugar É Fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá E eu volto daqui a pouco Pra ver como tá, beleza? Tá Não, não se preocupe com o Sr. Hodges Ele não morde Muito Tem certeza? Café? Obrigado Que ajuda Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, radrons Subatômica? Colby Mandou bem Essa porcaria Que saco Trafúrio dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem uma CRTs na escola Eu sei consertar Não, não É só Dar Umas porradas Pra pegar No tranco Ou É um cabo coaxial solto Ai Caramba Ok Tá É Fica a vontade, Sr. Essa bichão Vai, pode ir Ai Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida Ei, novato Enche pra mim E um filho, Miles E também um irmão, Aaron Além da exaltação E o herói Ele não fez nada heróico além de se explodir Caramba Caramba Minha tia que ajuda na cozinha Oi, May Oi, May Eu tenho que ir, mas... Eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Pegue um avental Lave as mãos E vou te mostrar tudo Aí, Peter Obrigado por aquilo Claro Quase meio dia A Sable deve estar levando o Dr. Michaels É melhor ir até a Bowery procurar ele E a volta Acho que nossos computadores são bocundia Tudo bem Talvez eu possa melhorar a performance deles pra vocês Jura? Isso seria muito bom Eu vou tentar Tem que sair daqui? Acho que sim Você mandou bem com o menino Gente, que legal, né? Essa parte Uhum Gostei bastante Muito legal Já vi que o jogo vai... O jogo vai arrebentar Eu espero que no Playstation 5 aí tenha mais jogos de heróis Aí Primeiro dia concluído Da hora Gostei Show de bola E vocês? Estão gostando? Nossa, achei muito bom Espetáculo, gente Então se vocês estão gostando Deixa aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione os favoritos Deixa aquele abração E até o próximo vídeo de Spider-Man É isso aí, pessoal Tchau, tchau Tchau